Hey pessoal, beleza? Aqui é o Ronan e bom galera, estou aqui de volta no Free Fire trazendo para vocês mais um vídeo E nesse vídeo aqui de hoje eu vou estar ensinando a vocês a como vocês estarem comprando o novo emote que foi liberado para você comprar, beleza? Na verdade já tinha esse emote no jogo, porém agora você tem a disponibilidade para comprar com ouro ou diamante, o que você decidir, beleza? Eu acho que é mais rentável você usar ouro, porque o diamante é uma coisa mais cara, mas vai de cada um, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando a vocês a como comprar e também como equipar, beleza? Que eu vi que tem bastante gente com dúvida de como equipar esse emote, beleza? Galera, só queria pedir mais uma coisa para vocês, é para vocês nos seguirem nas redes sociais, beleza? Principalmente no Instagram, galera, hein? Nós estamos postando bastante novidade lá, sempre que tem uma novidade Free Fire, Minecraft, a gente tenta postar o mais rápido possível E normalmente é mais rápido do que aqui no YouTube, beleza? Porque no Instagram é muito mais fácil, eu consigo interagir muito mais rápido com vocês, também tem esse lado aí, beleza? Só é você digitar Revoltex que vai estar aparecendo lá, beleza? A nossa miniatura Então sem mais delongas, vamos para o vídeo E bom pessoal, a primeira etapa aqui no vídeo eu ensino vocês a como comprar E é muito fácil, galera, é só vocês virem aqui na loja E galera, esse vídeo aqui também serve até para quem não entra no Free Fire há um tempo, talvez há uma semana Ou também eu não quero que passe despercebido, porque eu sei que nem todo mundo fica confiando na loja Então esse vídeo aqui tem essa função, beleza? Então vamos lá, vocês vêm em coleção, beleza? Vamos aqui em coleção Então aqui vai ter todas essas partes, mas vocês vêm no último, que é o quinto, beleza? Tem um pessoal aqui fazendo o DAB É aquela comemoração que vários jogadores fazem Então tá aqui, galera, vai ter esses dois emotes Que é o do Aplauso e também o do Olar Então o único que está disponível para você comprar com ouro É esse daqui, beleza? Que é o do Olar Inclusive eu já comprei Estava juntando um dinheirinho aí para poder comprar E conseguir, beleza? Então basicamente o personagem vai fazer essa ação aqui, olha Então você pode estar fazendo isso daqui na sala de espera Ou dentro da partida mesmo Mas é claro que você não vai fazer para o seu adversário, né? Porque se você for fazendo isso, você vai morrer Então você obviamente faz isso para quando tiver algum amigo seu Quando você estiver na frente algum parceiro seu E após comprar, você vai ter a opção de apertar em OK ou Equipe Rápido Galera, eu recomendo vocês de apertar em Equipe Rápido, obviamente, né? Porque já para ficar pronto Mas caso vocês apertem em OK Eu vou testando aqui a como você está equipando depois, beleza? Porque se caso você não equipar Quando você tentar executar a ação, não vai dar certo Vai falar que você não tem ou que não está equipado Então recomendo vocês equiparem, beleza? Assim que comprar Galera, agora eu vou ensinar a vocês a como vocês estarem equipando É muito fácil, vocês vêm aqui no lado esquerdo da tela Onde tem coleção Então vamos lá Clicamos aqui em coleção Então eu vou carregar aqui o fundo, a batalha, a mochilas Mas o que importa para a gente é o último, aqui é o Emote Então a gente clica uma vez aqui no Emote Então vai estar aqui vários, né? Se você já tiver desbloqueado algum Então ele vai aparecer Mas no nosso caso, que é o do Olá Esse daqui, ó Inclusive é o único que está desbloqueado no meu caso Às vezes Quando você clica duas vezes, ainda não funciona Deixa eu ver se vai funcionar É, não está funcionando, beleza? Então o que a gente faz nesse caso, pessoal? Vocês clicam aqui Então basta clicar duas vezes aqui Então beleza, galera Agora sim está equipado A gente pode ver até Que essa caixinha aqui vai estar com um Vzinho Então está equipado Então caso vocês queiram desequipar Vocês clicam, acho que duas vezes aqui novamente Deixa eu ver É, se eu clicar aqui duas vezes novamente Que vai desequipar O processo é muito simples Deixa eu fazer de novo aqui para vocês Coleção A última parte aqui, né? Clica uma vez nesse daqui agora E clica duas vezes no Emote que você escolher, beleza? Então beleza, galera Agora sim já até equipado Você pode estar usando isso daqui Na sala de espera Ou na sua parteira, beleza? Vou mostrar para vocês aqui Na sala de espera, beleza? E galera, já estou aqui na sala de espera Inclusive esqueci de falar para vocês, galera Porque eu ganhei esse conjunto aqui, beleza? Que é o novo passe de Elite Já consegui passar do centro das pontes Já bem ganhando É um conjunto muito bonito Mas enfim, continuando aqui Vou mostrar para vocês o Emote Então vamos lá Vocês vêm aqui, ó Onde tem o simbolozinho do Emote Vocês clicam uma vez Clicam aqui E beleza Seu personagem já vai estar executando uma ação Então Acaba sendo uma ação muito legal Para quando você está jogando com seus amigos Você fica na frente dele E manda o lá E vai dar tudo certo E galera, é o seguinte Vou estar encerrando esse vídeo por aqui, beleza? Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês Com essa dúvida aí Que eu vi que várias pessoas estavam tendo Que basicamente o pessoal estava comprando Mas não estava conseguindo equipar Então como vocês viram O processo é muito simples Levamento de um minuto Para quem quiser ver novamente Isso vai voltar ao ouvido aí Que você vai estar acompanhando todo o processo, beleza? Então qualquer dúvida que vocês tiverem Pode estar comentando aqui embaixo Que eu vou fazer o máximo para ajudar vocês, beleza? Então é isso, pessoal Se você gostou do vídeo Deixe o like E também se inscreva no canal Para receber as nossas atualizações E também nos siga em nossas redes sociais Os links estão na descrição do vídeo Falou!